Olá, boa noite. O voto na mão. Eleitores de 10 municípios gaúchos têm poucos dias para finalizar o recadastramento biométrico. No panorama de hoje, vamos falar sobre os procedimentos necessários para incluir a impressão digital no banco de dados da Justiça. Veja também a abertura oficial da colheita de arroz no Estado. Começam aulas na primeira instituição de ensino a aderir à parceria público-privada com a Prefeitura da capital. Por falta de dinheiro, Liga das Escolas de Samba cancela o desfile de carnaval em Porto Alegre. E a folia fora de época que tomou conta da ala pediátrica no Hospital Moinhos de Vento. Responsável por 70% do arroz produzido no país, o Rio Grande do Sul iniciou hoje oficialmente a colheita do cereal. Prejudicados pelo excesso de chuva no período de plantio, os agricultores projetam uma redução de quase 1 milhão de toneladas na safra deste ano. A abertura da colheita aconteceu lá no município de Cachoeirinha, região metropolitana da capital. Em 2017, foram colhidas quase 9 milhões de toneladas de arroz. Para este ano, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, estima uma safra 10% menor. Tivemos uma grande parcela aí, acima de 50%, que tivemos dificuldade de plantio. Uma grande parte disso ficou fora da época ideal. E depois tivemos que banhar, atrasos de manejos, manejos aí com uma tecnologia menor. E por último, agora, duas semanas atrás, tivemos um frio muito forte. Aí na região bem mais sul, né? Santa Vitória, Jogarão, Bagé, Dom Pedrito, Livramento. Isso com certeza pegou muito forte essa última lavoura plantada. O Estado tem aproximadamente 20 mil lavouras de arroz, em mais de um milhão de hectares. E é responsável por 70% da colheita nacional. Os custos de produção são altos, chegando a ser quase 50% maiores do que na Argentina, por exemplo. Isso se deve à tributação de insumos, que somada à queda dos valores na importação, que tem custo mais baixo do preço mínimo do grão nacional, são os maiores entraves para quem produz. O investimento é muito alto. Hoje, tu não planta um hectare de arroz com menos de 6 mil e 500, 7 mil reais. Então, o produtor, quando ele planta, ele já está comprometido, de uma certa forma, por este custo alto. Quando tu trabalha com custo alto, tu trabalha com o Mercosul aberto, quando tu não tem fiscalização, ou seja, são diversos fatores que acabam desencadeando realmente uma crise sem precedentes na lavoura de arroz. A abertura da colheita ocorre em Cachoeirinha até a próxima sexta-feira. O evento reúne produtores, pesquisadores e empresas do agronegócio. E termina na semana que vem o Censo Agropecuário do IBGE. Um dos destaques do levantamento, já antecipado pelo Instituto, é a redução no número de estabelecimentos rurais em diversas regiões do país. É o caso de Passo Fundo, na região norte do estado, onde a queda já chega a 15% na comparação com o censo anterior. Os detalhes na reportagem da UPF TV. Esta tem sido a rotina do Adelar desde janeiro. Ele é recenseador do IBGE de Passo Fundo e está trabalhando no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, 2017 e 2018. Hoje ele veio até esta pequena propriedade, que tem o seu Carlos como caseiro. Hoje é importante para vocês saberem a área, o que tem, o que cria, o que não cria. E como é a rotina aqui do trabalho? Aqui não tem trabalho, só cuidar, criando galinha e cachorro. Através deste aparelho, o Adelar preenche os dados de um questionário completo sobre área, produção e estrutura da propriedade rural. O censo do IBGE vem sendo realizado desde outubro do ano passado e termina agora em 28 de fevereiro. Nesse momento agora é mais essa coleta mais parcial, de pouca produção, muitas vezes a área de lazer, que tem uma produção limitada de coisas. Na maioria é caseiro que está na propriedade e a produção, são produção limitada, não exploro totalmente a produção dentro da área. Depois que terminar o trabalho a campo do censo, os resultados vão ser apurados e só então divulgados à população. A agência do IBGE de Passo Fundo atende 26 municípios e conta na região com 53 recenseadores e 19 funcionários. A gente vai conferir vários cadastros de outras instituições que nos indiquem que se alguém ficou fora, associações, hoje sindicato, nós temos apoio sindicato, da Imater, que é o nosso carro-chefe, cooperativas, setor financeiro, que no final a gente forma a comissão censitária, onde a gente vai divulgar e averiguar a possibilidade de se ficou alguém fora para a gente incluí-lo no censo. O que se pode adiantar, e o próprio IBGE já aponta isso, é uma redução no número de estabelecimentos rurais no interior de Passo Fundo. A razão disso é o crescimento de pessoas indo morar na cidade. É razão do êxodo. É, o êxodo rural é um problema sério. No último censo havia na região 886 estabelecimentos rurais. Agora o número passa um pouco dos 750. O grande fenômeno que vai ser revelado no censo é hoje o pessoal vir morar na área urbana. Apesar de alguns ficaram produzindo na área rural, mas a maioria dos produtores ficam na área urbana em função de várias variáveis, principalmente a condição, qualidade de vida, a questão social. Alunos dos cursos de engenharia de oito universidades gaúchas vão trabalhar na elaboração de projetos para a recuperação da rede elétrica das escolas públicas do Estado. O acordo entre o governo e as instituições de ensino foi assinado hoje no Palácio Piratini. A medida vai beneficiar cerca de 2 mil escolas, o que representa 90% da rede gaúcha. O repasse inicial é de 40 milhões de reais com verbas do Banco Mundial. Confira agora outras notícias do dia. Combate à pedofilia. Na Operação Infância Protegida, a Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Viamão, Mostardas e Alecrim. Duas pessoas foram presas em flagrante e uma conduzida para prestar esclarecimentos. Um dos suspeitos pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime de armazenamento de imagens pornográficas infantos juvenis. Em outra ação realizada nesta quarta-feira, a Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de tráfico de drogas em canoas na região metropolitana. Com o grupo, os agentes encontraram drogas, munição, toucas ninja, coletes balísticos e fardamento da Brigada Militar, que pode ter sido usado em outros atos criminosos. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com mais de 1.200 garrafas de bebidas alcoólicas vindas do Uruguai. A carga, avaliada em 120 mil reais, entrou no país ilegalmente e estava escondida em um semi-reboque. E uma notícia triste para quem estava esperando pelos desfiles de Carnaval de Porto Alegre. A competição entre as escolas de samba e tribos da capital foi cancelada. A Liga Independente decidiu hoje suspender o evento marcado para os dias 23 e 24 de março. A proposta é fazer uma celebração na rua, mas ainda não há definição de local para o desfile, que deverá ser gratuito e sem premiação. A reunião de organização do concurso para a corte da maturidade que está mantido ocorreu no início da tarde. Antes, ao meio-dia, a direção da Liga, os presidentes das oito escolas do Grupo Especial, 16 do Grupo de Acesso e duas tribos carnavalescas, decidiram cancelar o desfile competitivo entre as escolas em 2018. O carnaval passou para março já no ano passado, quando as escolas deixaram de receber investimentos públicos. Muitas ainda estão pagando o passivo de 2017. Pelas dificuldades financeiras e de adaptação ao novo modelo de busca de recursos privados, a opção foi suspender a competição e fazer uma celebração de rua, sem cobrança de ingresso. Entendemos que o melhor nesse ano de 2018 é marcar esse desfile performático e, a partir de abril e maio, começar a pensar o carnaval 2019 com os parceiros que nós já temos, agregando outros parceiros para que a gente consiga com solidez dar a grandiosidade que o carnaval de Porto Alegre merece. As datas de 23 e 24 de março estão mantidas, mas ainda não está certo se a festa acontece no Porto Seco, Centro ou Cidade Baixa. Ainda hoje, vejo o carnaval fora de época das crianças internadas no Hospital Moinhos de Vento. E depois do intervalo, os últimos dias para a conclusão do recadastramento eleitoral no Estado. A gente já volta. Os eleitores de 12 municípios gaúchos têm até o início de março para fazer o recadastramento biométrico. A Justiça Eleitoral garante que não vai renovar o prazo e está preparada para cumprir a meta. Em outras 71 cidades, incluindo a capital, ainda não há data estipulada. Mas o recadastramento também já pode ser feito. Então, para a data final do recadastramento biométrico, em Agudo, Eldorado do Sul e Ivoti. É 7 de março. O prazo é um pouco maior, 14 de março, para os eleitores de Caçapava do Sul, Garibaldi, Nova Prata, São Jerônimo, São José do Hortêncio, Taquari, 3 de maio, Venâncio Aires e Veracruz. O Tribunal Regional Eleitoral está organizando um esquema especial para cumprir a meta. O prazo não é prorrogado. A nossa tradição é não prorrogar os prazos. Mas nós fazemos um trabalho de gestão nas filas para que, quando o número de pessoas que procuram o nosso atendimento excede a capacidade, a gente possa, garantindo todos os direitos dessa pessoa, agendar um outro dia para que a pessoa seja atendida com mais calma, sem ter que ficar horas na fila. Até agora, o TRF é o cadastro biométrico dos eleitores de 414 municípios. A capital vai ficar para o último lote das 71 cidades que ainda não tem prazo. Somente 12% do eleitorado porto-alegrense já foi ao cartório fazer a atualização. A dona Dionéia aproveitou o tempo livre. A filha está em casa, está de férias, e eu aproveitei a companhia dela para fazer junto. Ainda o meu neto disse, mas a senhora já tem idade, não precisa. Eu digo, não, mas eu quero, eu quero mesmo. Os documentos necessários são identidade com foto, comprovante de residência e, para os homens, o certificado de reservista. A primeira etapa é conferir os dados, atualizar os dados cadastrais e depois é a coleta dos dados biométricos, a assinatura digital, a foto, a coleta da foto que fica no cadastro e depois as digitais. A maior procura em Porto Alegre ainda tem sido para fazer o primeiro título, como a Júlia. Ela registrou a assinatura digital, tirou foto, marcou as digitais e saiu com o título de eleitor na mão, pronta para incentivar a família a adiantar a obrigação do recadastramento. Foi bem tranquilo aqui, o processo é bem fácil, bem rápido. E eu vou falar para os meus pais também, porque eles não se cadastraram ainda. Nós temos 71 municípios, incluindo Porto Alegre, que estão naquilo que nós chamamos de atendimento ordinário, onde não há um prazo final para comparecimentos dos eleitores estipulados, mas há um incentivo para que as pessoas já venham evitando as filas que ocorrerão quando nós tivermos o prazo final. A meta geral do TRE é o recadastramento de todos os eleitores gaúchos até as eleições de 2022. No quadro Fala Município de hoje, uma entrevista com o prefeito de Barão de Cotegipe, na região norte. Com cerca de 7 mil habitantes, a cidade se destaca na agricultura, mas no ano passado, sofreu com as frequentes enchentes. Situação que o poder público tenta resolver em 2018. Barão de Cotegipe é um dos municípios da região do Alto Uruguai. Está a 354 quilômetros da capital Porto Alegre. Fundado no dia 1º de junho de 1964, neste ano, a cidade completa 53 anos de emancipação política e administrativa. A economia é baseada na agricultura familiar. Atualmente, possui uma maior produção de frangos da região, além disso ser um dos destaques na produção de leite, suínos, erva mate, grãos e fruticultura. Como potencialidade, a geração de emprego e renda urbana destacam-se as industrializações. Da erva mate, como distribuidor, além de distribuidoras de medicamentos, fábricas e joias, entre outros setores. E para falar um pouco desse município, hoje a gente recebe, aqui nos estúdios da TV Bom Dia, o prefeito de Barão de Cotegipe, Vladimir Farina, do PP. Prefeito, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, vamos começar falando do seu, ou seja, está no seu terceiro mandato, mas o senhor acaba de passar pelo primeiro ano desse terceiro mandato. Que avaliação o senhor pode fazer deste momento de Barão de Cotegipe? Boa noite. Temos uma avaliação positiva, né? Fizemos, no primeiro ano, assim, algumas organizações de trabalho e organização também para o futuro do nosso município, né? Para os meus próximos anos e para os próximos administradores que virão, né? Em 2018 agora, qual deve ser a sua principal meta de governo? O que o senhor quer alcançar lá em Barão de Cotegipe? Temos algumas melhorias para fazer na nossa cidade, né? Em infraestrutura de canalizações de rios e mais também de algumas coisas de melhoria urbana, né? Que precisamos também sempre melhorar o nosso município. E temos vários loteamentos novos que estão surgindo, né? Então, também temos que dar uma infraestrutura também para quem quiser vir morar para Barão de Cotegipe, né? Pois é, isso é uma das principais preocupações da população lá de Barão de Cotegipe é a canalização dos córregos da cidade, né? Porque no ano passado, eles tiveram alguns problemas de alagamentos. O que a prefeitura vai fazer para tentar resolver esse problema? É, nós já estamos mexendo com isso, né? Temos procurando agora fazer um licenciamento ambiental. E já temos, esse ano já canalizamos parte do rio mais nas saídas do nosso município, né? Para fazer o desastoreamento, né? Procurar melhorar a vazão, né? Muito bem, prefeito. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda. Um ótimo, um ótimo aí para o senhor, um ótimo ano aí para todo mundo lá da emancipação, lá do Poder Público, do Executivo lá de Barão de Cotegipe, tá bom? Obrigado. Iniciaram hoje as aulas na primeira escola a firmar o acordo que permite a aplicação do sistema de parceria público-privada na capital. Além de administrar, a instituição comunitária também deve contratar e pagar professores. Já a prefeitura vai disponibilizar recursos e fiscalizar o cumprimento do acordo. A mudança atende ao marco regulatório que orienta a relação entre organizações da sociedade civil e poder público. A pequena casa da criança na zona leste de Porto Alegre é uma das que assinaram o termo de colaboração. Até o ano passado, as vagas de 390 alunos dos ensinos infantil e fundamental eram compradas pelo município. A administradora acha que agora o repasse de recursos vai melhorar. A conta de vaga que nós mantínhamos no convênio com a SMED, ele era renovável todos os anos. E isso entrava num processo sempre burocrático, muitas vezes atrasando também os pagamentos. Esse termo agora com a prefeitura, nós temos pelo menos um alívio no sentido de que esse convênio, esse termo, ele não é apenas para um ano, mas sim para cinco anos. E também vem dar uma segurança maior para a própria comunidade, que ficava muito inquieta, com incertezas de se havia ou não continuidade das crianças aqui na instituição. Ao todo, 219 instituições precisaram se adequar às normas que já valem para as escolas do município, como o calendário e as metas que devem ser alcançadas com os estudantes. A Secretaria de Educação diz que com a mudança também foi possível aumentar o número de vagas nas escolas comunitárias. Estamos dando o passo definitivo da que nasceu como assistência social e agora é plenamente reconhecido pelo município como educação, como escolas. Eles são escolas da rede comunitária de educação do município de Porto Alegre. 20 mil crianças estudam hoje nas escolas comunitárias ligadas à prefeitura e outras 55 mil fazem parte da rede municipal, mas esta pesquisadora em educação da URGS discorda da parceria. Segundo ela, o custo do aluno na rede comunitária é três vezes menor do que no município e os professores recebem o piso das escolas privadas, que também é mais baixo. E tudo isso se reflete na qualidade da educação. Não acredito que questões administrativas resolvam o problema da aprendizagem dos alunos. Eu acho que o peso é no pedagógico e quando tu procura uma parceria que vai reduzir os custos, é da gente ficar preocupado de saber em que condições esses custos foram reduzidos. A gente vai estar tratando os Porto Alegre de maneira diferenciada. Alunos que ingressam na rede oficial municipal e alunos que vão ingressar nas parceiras. Eles de alguma forma não vão ter as mesmas condições de acesso e de permanência nas escolas. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ainda, o carnaval que tomou conta da ala pediátrica no Hospital Moinhos de Vento. É daqui a pouco. Pelo segundo dia consecutivo, a chuva chegou no meio da tarde e causou transtornos na capital. Hoje, o volume e a intensidade foram menores, o que garantiu que a água escoasse mais rápido. Mesmo assim, vários pontos em diferentes regiões da cidade tiveram alagamentos. As câmeras da IPTC registraram água acumulada na avenida Protássio Alves com a rua Neuza Brizola, bairro Petrópolis. Também na avenida Cavalhada, próximo à rua João Batista Padre Rels. E na rua Engenheiro Luiz Engler, com a Sarmento Leite, próximo à Urgs. No bairro Azenha, os carros enfrentaram duas pistas alagadas, na rua Princesa Isabel, com a avenida Bento Gonçalves. Logo adiante, na subida da Oscar Pereira, próximo à Praça da Saudade, o galho de uma árvore chegou a trancar uma parte da via. Os agentes da IPTC retiraram o tronco para liberar o trânsito. Essa chuva que caiu em Porto Alegre atingiu também outras cidades da metade leste gaúcha. Mas foi muito mal distribuída, aquele tipo de pancada que acontece numa cidade e em outra não. Amanhã, a tendência é que a estabilidade diminua, como mostra o nosso mapa da previsão. A quinta-feira vai ser de sol e temperaturas agradáveis na maior parte do Rio Grande do Sul. O tempo fica firme devido à influência de uma massa de ar seco que está sobre o estado. Mas a umidade que vem do mar ainda pode provocar chuva fraca na faixa litorânea, onde o dia fica mais nublado. Vamos conferir agora como ficam os termômetros. Em Ejuí faz friozinho de 14 graus logo cedo. À tarde, a máxima não deve passar dos 26. Dia de verão com temperatura mais amena também em Porto Alegre, 27 graus. Já em Cachoeira do Sul, a máxima se aproxima dos 30. Do esporte aqui no Panorama, porque a dupla Grenal entra em campo nesta quarta-feira em clima de decisão. Daqui a pouco, às 7h30, o Inter visita o Remo no estádio Mangueirão, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Odair Hellman deve ir com força máxima para o duelo, com exceção de Danilo Fernandes e William Potker, que estão lesionados. A classificação para a próxima fase é definida em jogo único. Quem vencer avança e, em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis. Já o Grêmio disputa na Arena, a partir das 15h para as 10h, o título da Recopa, competição que reúne o vencedor da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. O adversário é o Independiente da Argentina. No primeiro jogo realizado no estádio Libertadores da América, em Averraneda, ficou tudo igual, um a um. Então, leva o título quem vencer hoje. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da Recopa Sul-Americana vai para os pênaltis. E agora a gente mostra como a paixão pelo futebol pode ir além do campo e dos times. Em Passo Fundo, no norte do estado, tem um torcedor aficionado por camisas de clubes. Ele tem mais de 200 no armário. Tem para todos os gostos e torcidas. São 207 camisas que vão de times amadores até times estrangeiros. Começou por gostar de futebol, né? Eu acho que é uma maneira, assim, da gente estar perto do esporte, mesmo, no caso do futebol, mesmo sem estar jogando ou estar em um jogo, sabe? No estádio, qualquer coisa assim. E cerca de 90 camisas, o Cleiton ganhou de presente. Dentre elas, a primeira foi a do Internacional, dada pela avó, em 1995. O Cleiton tem suas preferidas, como esta, de 81, do Mauro Galvão. Sem dúvida, a mais cara da coleção. O Mauro Galvão, lá no início dos anos 80, ele jogava no Inter, né? Ele era zagueiro e dos bons. E aí, teve um jogo lá no Beira Rio, que depois, terminado o jogo, ele deu de presente para um senhor, né? Para um jovem senhor, na época, né? A camisa. Esse jovem senhor, depois de muito, muito tempo, veio a ser tio da minha namorada. Aí, em um bate-papo lá, ele me disse que ele tinha uma camisa daquelas ali. Aí, ele veio com a camisa para mim. Aí, ele até fez uma brincadeira comigo. Se eu soubesse o que eram os raminhos que tem na camisa, ele ia me dar ela. Aí, eu disse, né? Que os ramos eram alusivos lá ao tricampeonato brasileiro de 79. Aí, ele me deu a camisa, né? Eu uso sempre, né? Eu uso para ficar em casa, eu uso para ir trabalhar, eu uso para jogar bola, né? Que eu gosto de jogar futebol também. Na verdade, eu tento jogar, né? E aí, eu uso também para praticar esporte, né? Eu uso, no momento de lazer, eu uso o tempo todo, eu uso camisa de futebol. Até porque eu tenho tantas, né? Então, eu tenho que acabar usando elas. Festa, diversão, alegria e saúde. No Hospital Moinhos de Vento, um dos principais da capital, o carnaval é um importante aliado no tratamento e na recuperação de crianças internadas na unidade pediátrica da instituição. Dá só uma olhada. De uma hora para outra, o bloco C do hospital virou um grande bloco de carnaval. Os doutorzinhos da alegria chegaram trazendo música e risadas para a ala de internação pediátrica. A Mariana entrou no clima. Mais um, mais um. É bem bom, né? Para as crianças divertir um pouco, né? Dessa semana a gente está aqui. Não é, Mari? Hoje, 20 crianças puderam entrar na dança. E não só elas. Pais e funcionários também aproveitaram a festa. A ONG de Palhaços faz visitas diariamente a esse e outros hospitais com o objetivo de tornar o ambiente mais humanizado. A gente trabalha com crianças de zero até 150 anos, né? Então, o envolvimento, na verdade, é o mesmo. Qualquer pessoa que está internada, seja criança, adolescente, adulto, eles não gostariam de estar aqui. Então, o que a gente busca é o lado saudável do paciente. A gente diz que a gente não atende só o paciente. A gente cuida de toda a família. Então, trazer cada vez mais essas atividades lúdicas, que eles esqueçam um pouco que estão no ambiente hospitalar. E que poder descontrair esse momento difícil pelo qual toda a família está passando, traz muitos benefícios para a recuperação da criança. A festa pegou de surpresa a família Garay. Eles vieram de Buenos Aires e estavam a caminho de Santa Catarina para aproveitar as férias. Até que uma forte alergia na pequena Lúcia fez os planos mudarem. E os últimos dias foram passados no hospital. Eu nunca pensei que poderiam fazer uma coisa tão bonita, né? Até ficamos emocionados, né? Que para as crianças, eu acho que dar essa surpresa a um momento, que sejam 10 minutos por os momentos ruins que eles estão passando, eu acho que é muito importante. E com esse clima de folia, a gente se despede. O Panorama volta amanhã, às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. E até lá.